Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Bem, eu sou o Ronaldo, né gente? Estou trazendo um vídeo novo para vocês agora aqui no canal, tá? E eu gostaria muito também que vocês conhecessem os meus outros canais, vou deixar o link aí de baixo e também vou deixar o link do meu Instagram para vocês começarem a me seguir lá, gente. E você que está vendo o vídeo agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Ajuda o Ronaldo a enxergar aos 400 mil inscritos e não esqueça, né meus amores, compartilhem os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim, conte para todo mundo aí que o Ronaldo traz várias notícias para vocês, sempre novas aqui no canal, depois do almoço. Gente, olha que tragédia, meninas e meninos. Felizmente o filho do Carlos de Nóbrega, né gente? O Carlos Alberto, né? E também da Andrea Nóbrega, né? Queridíssimos aí, né? O Carlos Alberto, né? Muitos anos aí no SBT, com a praça é nossa. E eles têm um filho, gente, de 20 anos de idade que infelizmente foi contaminado aí com a doença mortal que eu vou contar para vocês então a partir de agora. Eu vou aproveitar, eu vou até deixar uma foto do rapaz aí já de início no vídeo para vocês reconhecerem ele. Ele não aparece muito na mídia, mas tem 20 anos de idade. E veja o que disse a mãe dele, que é a Andrea de Nóbrega, né? Que se separou do Carlos Alberto há algum tempo atrás. Filho de Carlos Alberto, aos 20 anos descobre a doença grave e a Andrea Nóbrega chora ao expor a situação, infelizmente. A socialite desabafou por vídeo, falou do caso delicado da saúde do herdeiro e foi aos prantos. João Vitor, o filho de Carlos Alberto e Andrea de Nóbrega, está com corona. Após uma viagem com amigos, o jovem foi submetido a um exame e descobriu a doença. Por vídeo, a empresária e mãe do rapaz foi aos prantos ao expor a delicada situação de saúde dele. Nunca pensamos que iria acontecer com a gente, lamentou a loira no desabafo. Bem, o rapaz saiu de viagem com os amigos, né? Então quer dizer, está se expondo à doença, né, gente? Então quando ela disse, nunca imaginei que poderia acontecer com a gente, isso pra mim, né, não é... Ela sabia que poderia acontecer, porque o filho foi pras festas, né? Foi curtir a vida, né? Como todos os jovens de 20 anos gostam de fazer. Infelizmente, o João Vitor pegou o corona, ficou preso em casa em 2020 inteirinho. Agora em 2021, ele, jovem com amigos, uma saídinha aqui, uma viagem ali e está com essa doença. Após o diagnóstico, o herdeiro foi isolado em um dos quartos da mansão em que vivem na região de Alphaville, em São Paulo. Não pode sair, não pode ver, não pode cuidar, não pode entrar. A comida é deixada na porta, é uma dificuldade, disse a famosa. Bem, poderia ter sido evitado se ele não tivesse ido pra aglomeração, né? Carlos Alberto, né, parte do grupo de risco, está de quarentena em casa e longe dos filhos. O apresentador do SBT, aos 84 anos, tem ficado sozinho com a esposa, Renata Domingues. Ele foi afastado da emissora de Silvio Santos e só deverá retornar normalmente ao trabalho quando for vacinado. Por enquanto, o veterano segue longe da família e dos amigos, né, gente? E é claro que tem que fazer isso mesmo, né? Ficar se expondo pra quê, né? Já perdemos tantos artistas, né, meninas e meninos? Tantas pessoas que são parte da cultura brasileira, né? Cantores, atores, atrizes, enfim, a lista é muito grande realmente daquelas pessoas que partiram e parte também o nosso coração, né? Saber que jovens, né, em sua grande maioria, são os que realmente estão levando a doença pra dentro de casa, matando os seus pais, matando os seus avós, como se fosse uma coisa assim, normal, né? Aglomeração, ah, não vai acontecer comigo, acontece, leva a doença pra dentro de casa. E nós não devemos realmente deixar de nos proteger. Você que tá me vendo agora, não esqueça de sempre usar as luvas, se possível, também máscara, o walking gel sempre, porque a doença não acabou. Aliás, o Brasil, né, nem tá realmente vacinando a sua população, porque menos de 6 milhões de pessoas foram vacinadas até agora. É uma vergonha realmente o que está acontecendo no Brasil e o descaso dos governos, tanto federal, estadual, municipais, o que nós percebemos às vezes é que parece que os governantes querem que o povo morra, principalmente os pobres, aqueles que não têm condições de pagar um hospital bom pra ficar, né, um plano de saúde. É lamentável realmente a situação do Brasil em comparação a outros países, né? Por exemplo, se você for ver a Inglaterra, a Inglaterra já vacinou quase a metade da população. É como se mais de 100 milhões de brasileiros já tivessem sido vacinados. Israel também está acabando já a vacinação da sua população, enquanto o Brasil vê o seu povo morrendo e não fazem muita coisa, né, gente? É deplorável realmente o que acontece no nosso país. Mas, meninas e meninos, comente aí, você conhece alguém que já se vacinou? Você vai se vacinar? Você não tem certeza se vai ou não? Então, bem, a opção está nas suas mãos, né? Se você quiser salvar a sua vida e salvar a vida das pessoas que você ama, eu acho que o mais certo realmente é nos vacinar. Muitas pessoas estão preocupadas que a vacina não vai funcionar, isso, aquilo. Gente, foram tantos os testes feitos pra que realmente confirmassem a eficácia da vacina. Eu acho que ninguém deve realmente se preocupar. Eu vou tomar, não vejo a hora de tomar. Meu melhor amigo já tomou, graças a Deus, a esposa dele também. Então, nós temos que fazer a nossa parte pra que as coisas voltem ao normal. Porque o mundo só vai se normalizar realmente a partir do momento que pelo menos 80% da população seja vacinada. Pra que nós possamos sair nas ruas tranquilamente e podermos dar aquele abraço, né, daquelas pessoas que nós amamos e que em grandes situações, né, em várias situações, nós não podemos fazer isso, né? Não podemos abraçar as pessoas que nós amamos por realmente medo e aquela incerteza, né, que bate na gente. E se eu estiver com a doença? Eu não quero passar a doença pra aquelas pessoas que eu tanto amo. É isso, meninas e meninos? Deixa aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre a situação aí do filho aí do Carlos Alberto e da Andréa de Nóbrega. Atitude de sair pra festa, curtição, isso realmente não é legal. Então, simplesmente ele está pagando por algo, por um erro que ele cometeu, né? Graças a Deus que não infectou nem a Andréa e nem o Carlos Alberto, né, gente? Seria realmente um desastre pro mundo artístico brasileiro. Um grande abraço, meus amores, e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Você sabe o que eu tentei, por muitos anos do seu lado eu aí fiquei, mas eu tô na vida até no fim, mesmo que isso eu não tenha escolhido. E não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão aqui tentando sobreviver. E não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui. E não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui. E não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui, passos de razão aqui. E não tem sido fácil viver longe de você.